Você aprende a palavra e ela se torna como uma luz no seu interior. E quando vem o pensamento errado, que vai te colocar em apuros, o Espírito Santo irá pedir-lhe para recordar o que Jesus quer que você faça. E ali você tem uma escolha a fazer. Você não pode continuar pensando as coisas erradas e fazer a coisa certa. Ouviram-me? Você não pode continuar pensando a coisa errada e fazer a coisa certa. Eu disse, você não pode continuar pensando a coisa errada e fazer a coisa certa. Vamos apenas dizer que alguém é viciado em pornografia, o que muitas pessoas são hoje em dia. Ok. Você não pode se sentar e olhar e imaginar material pornográfico e esperar que isso não te coloque em perigo. Ninguém simplesmente, de repente, cai em adultério. Houve muito pensamento que aconteceu antes disso. E o lugar onde você precisa parar o problema começa na sua mente. Você traz esse pensamento, obediência de Cristo Jesus e você diz, Deus me ajude, eu não vou pensar desse jeito, eu não vou pela minha mente, porque se você vai pela sua mente, você vai trazer isso para a sua vida. E vamos lá. Obrigado.